O nome da sexta-feira mais ternurável, eu tenho, eu tô recebendo aqui um pedido de Oliveira de Panelas, que é dezessete horas, ah, mas vai ser no dia vinte e oito ainda, ah, então tem, 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 bom dia, bom dia, estamos aqui ouvindo Geraldo Freire em Passando a Limpo pela Rádio Jornal, né Geraldo? Bom dia a todos que escutam a Rádio Jornal e também bom dia a todos que escutam e veem Guaraz Canavieiro, essa é a imagem que se vê, desta feita, estamos aqui no Engenho Maranhão da usina Ipojuca, eu queria mostrar aqui pra vocês essa fonte, essa fonte de água natural, é nesse potencial ó, derramando dia e noite, olha aí, tá vendo? Água mineral cristalina, já tomei um pouco dela, olha a zoadinha dela aí, ó, que maravilha, né? Estamos em pleno verão, verão, né? Hoje é doze, doze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, essa nascente aqui natural, sem ser por força de motores, chega por gravidade, não é? onde as pessoas podem encher seus vasilhames, aqui no Engenho Maranhão da usina Ipojuca, patrimônio do senhor Chico, seu Chico Dourado, alô, alô, seu Chico, aquele abraço a seu Chico, grande empresário da usina, né? usina açucareira e que dá muito emprego, forma muitos profissionais aqui nessa região de Ipojuca, alô, alô, seu Chico, mais uma vez, aquele abraço, tô com saudade de ouvir o senhor, viu, seu Chico? Acho que quando o senhor tá no rádio aí, falando, dando chicotada pra tudo que é lá, dando lapada, faz juiz a seu nome, né? Chico Lapada, seu apelê-lhe, é, é conhecido, né? Não estou ironizando nem com ganhadiço, mas é como ele é conhecido aqui na sua região, carinhosamente, chamado de Chico Lapada, né, seu Chico? Aí vem das raízes de doutor Joel, José Joel, que é herói de Albuquerque, usina agulhões, a qual eu também mando o meu abraço a todos que passaram pelaquele grandioso patrimônio, e hoje é massa falida, né? Não sei a quem culparmos, se aos nossos governantes, ou se consequência, né, consequência do acaso, do tempo, mas aqui não, aqui tá em pleno, em pleno vapor, os cachorros tão bravos aí com os animais, com os mulos, burro-mulo, você visualiza ali, né? Então é isso aí, daqui a pouquinho estaremos ali na indústria, usina Ipujuca, mandando um alô também ao meu amigo, Geraldo, GG, Papai Anki, Papai Anki 7, Golf Golf, quero também mandar o meu abraço a Toninha, dona Antônia lá de Maranguap, Toninha, descendente de escravo, veio ali do engenho Palmeiras, alô, alô Toninha, olha Toninha, olha só, isso aí, né Toninha? Aquele abraço aí, lição de vida, tá aí chegando aos seus 90 anos de idade, e dona Toninha tá ali, né? Minha querida e amada aí, irmã, te amo Toninha, meu abraço também ao grande cinegrafista Maurício, mais conhecido carinhosamente no meio, Rambo, Rambo, aquele abraço, viu Rambo? A você e sua família, o meu abraço especial, Rambo, Maurício, é, pronto, daremos continuidade mais adiante. A economia, no período de crise, em que você vai no supermercado, o que mais tem na, 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 na parte do sul, de carnes, as pessoas fazendo conta, ali no celular, na calculadora no celular, fazendo conta pra ver o que é que dá pra levar, porque você não consegue levar uma carne mais cara, às vezes você troca carne por frango, você do frango pra carne. Estamos ouvindo aí o, 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 passando a limpo, do Geraldo Freire, e a que tá chegando pela rodovia PE 45, famosa corredão no bolso. Nós vamos partir para Matriz da Luz, alô, alô, Matriz da Luz, Joel, Joel desse ozinho, meu abraço, Aldo dos Teclados, meu abraço, Alô, 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 Seu Zé, aquele abraço, Seu Zé, é, rapaz, pessoal tudo aí de, de Matriz da Luz, aquele abraço, né, terra de Dona Rosinha, Dona Rosinha, terra do, Majó Caneca, terra do meu avô, João Norato, e de Dona Biu, terra de Teresinha, terra de Lianorata, costureira, terra de Caju e Castanha, terra de Dona Milu, né, Caju, é, terra de Biu e de Ismael, terra de Ciro, não, terra de Ciro Bezerra, é São Lourenço da Mata, não é Matriz da Luz, ele, eu acho que ele já serve, já não sabe nem mais ir pra Matriz da Luz, sabe, Ciro? Sabe, não. E é, rapaz, estamos aqui nos aproximando da usina Ipojuca, também quero mandar o meu abraço especial a Manga Rosa, Manga Rosa, te lembra de Manga Rosa, neném? Neném, tá em Salgado, neném, né, Bartolomeu, Batu, meu amigo Diva, balanceiro, Diva não se lembra não, neném, Diva não se lembra não, Diva nunca parou ali em Manga Rosa pra fazer lanche ali em Biotavia, não, com Dinho despachando, Dinho, boneco, Dinho, Vé, Vé, Eita, alô, alô, pessoal daqueles tempos, meu abraço, né, e Neném, é, foi ali da usina Bulhões, Moreno, Macujé, aquele vem todo por ali, conhece todo o engenho da usina Bulhões, depois foi pra usina Salgado, levado por doutor Joel, quando comprou usina Salgado, e Bartolomeu lá, andou dirigindo um carro, nunca botou um Volvo daquele, julietado no Dinho, que não, neném, ah, botou, que é isso, ali botava de ré, e nunca derrubou um dentro, não, ele não é Levi, não, agora Levi derrubou já algum, não foi? Lembra de Levi, neném, ah, Levi, Diva, meu amigo Diva, balanceiro da usina, também, Inaldo, Inaldo, balanceiro também, bem-vindo, alô, bem-vindo, bem-vindo, é, e bem-vindo, o vulcão inativado daqui da usina Ipujuca, estamos já aqui acessando o pátio da usina Ipujuca, aqui é o campo, né, onde Valmir bate aquela pelada, né, Valmir, cadê você, Valmir? Cadê Valmir Júnior? Cadê o pessoal todo aqui da usina Ipujuca? Ah, meu amigo Aloysio, das compras, meu abraço, né, pessoal todo aí, estamos vendo a usina Ipujuca, em pleno vapor, tá aí, estamos aqui, na portaria da usina Ipujuca, vamos ver o paito ali, dar uma voltinha ali, ver os caminhões carregada de cana, da usina Ipujuca, bar, sabor da casa, já comi muito aí, muito bom, viu, que é onde os guarais fazem suas refeições ali, carregadinha de cana, a fila tá pequena, não, tem, tem bastante carro ali na fila, aguarazada ali, aguarazada ali, aguarazada aí, tudo esperando, esperando descarrego, né, menino, ou não, tá boa, tá parada, tá moendo? Tá moendo, foi, né, vamos conversar um pouquinho, você puxa a cana de onde? Sibiró do Mato, Sibiró do Mato, é? É. Funcionado da usina Ipujuca? Como é teu nome? Eu, é Val. Val, vem cá, Val, vem cá, dá uma entrevista aqui, dá, dá uma entrevista aqui pros guarais, canaveiro, mandar alô pra quem hoje, Val? Mandar alô aí pra rapaziada aqui da usina Ipujuca. Quem é que tá ali na, na moé ali conversando? Ali tá o Edmilson, é o Tite, tá o Jau ali, que é o Bacurau, é o... Peraí, deixa eu sair, deixa eu sair. É isso aí, olha aí, gente, que festa, né? Eu me lembro disso quando a gente tava parado lá na Bulhões, aí saía pouca conversa. Eu vou tirar o meu nome da lista. Quem é isso? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor, Val? É Edmilson, Tite. É Tite. Como é rapaziada? Como é? Canta de novo aí, Canta de novo. Quando eu me aposentar, eu vou tirar o meu nome da lista, porque o povo andam falando que profissão de cor, né? Profissão de motorista. Ih, rapaz, é, eu já fui, hoje eu não tô exercendo mais, né? Tá não, né? Não, eu não tô exercendo, quer dizer que eu já me livrei? É divertido, viu? Eu me livrei, não. Eu me livrei, eu já me livrei. Se livrou, se livrou. Rapaz, você concorda com isso? Esse galego aqui, esse galego com os olhos azuis, olha pra ele. É verde, né? É verde, é verde. É verde. Como é seu nome? É tratorista. Como é seu nome? Ele toma cascarroça no rabo. Como é seu nome? Hã? Como é seu nome? É Robson. Robson, Robson. Robson do Paito, né? É. É. Leandro do Paito agora. Leandro do Paito. Atenção, Leandro. Cadê Leandro? Ele só sabe engolir e cobrar. Na escuta, Leandro. Na escuta, Leandro do Paito. Leandro do Paito. Leandro do Paito. Olha, 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 como é o chapitavo que eu esqueci o nome dele. É, Dailton. Olha, Dailton chamando. Leandro do Paito, na escuta. Libera-se carroça que tá aí, Leandro. Tá faltando carroça aqui no... Paito, ele só sabe engolir e cobrar. Rapaz, ele não sabe nem cortar as cordas. Ei, mas você não vai ter carnaval esse ano. Você já tá fazendo suas machinhas, mas não vai ter carnaval esse ano não, né? O que é que você acha disso? Eu não acho nada, porque carnaval é coisa do inimigo. É passageiro, é passageiro, é passageiro. E vamos, 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 vamos lutar pelo permanente, né? Que a gente tá aqui. Corujão, motorista Corujão. Olô, olô, Corujão. Tu fosse embora, Corujão? Por quê? Ele é Bacurau, Bacurau. É o Corujão. É daquele que dorme com a carregadeira abraçada na carroçaria. Rapaz, eu carreguei aqui no lugar. Era Vera. Vera de Zé da Silva, monge. Não sei se alguém conhece ele aqui. Eu não ganhava uma pra Vera, não. Porque tanto ele já foi operador, como ele, cara que ele fazia. Ele chegava cansado, aí ele abraçava o caminhão, né? Pegava a carregadeira e abraçava o caminhão dele. Aí dormia tranquilo. Porque o operador, quando chegasse, fosse mexer na máquina, ele se acordava. Vera, monge. Mas você, você vai cantar uma pra monge, pra Vera. Canta aí, vai. Uma entoadinha pra monge, vai. Vou cantar pra Jau. Não, mas aí você... Não, mas essa tá boa pra Vera. Canta pra Vera, por favor. Qual é a Vera? É, Vera é esse que eu tô dizendo, que ele dormia abraçado com o caminhão. Ele é um homem, é feita gente, assim. É não, é monge. É monge, né? É, vai, canta aí. Aqui você ia cantar pra ele. Ah, aqui tem um operador monge. Ele só sabe A planta macaxeira Aqui quando pega a moagem Ele só toma braçaduca carregadeira É, é, rapaz. É. Agora, você diz que ele tá aqui no buchão mesmo assim, lá planta macaxeira? Lá planta macaxeira. Ah, rapaz. Aqui é o show. O da corda, o da corda. Aqui é o motorista show. Hein? O já o motorista Quem é o da corda? O já o motorista É, cadê o já o? Bota a cana Com ele não tem quem possa Cadê ele, cadê ele? Até quando ele vai dormir É por o já Só o bebê sorrindo Eu vou descarregar Já tu vai passar a roupa Vinha agora, tu ia falar de bem É o show, o meu também é o show Show, o show Show Dá teu alô aí pro Baraca Navieiro Falou aí, Baraca Navieiro É Um abraço, tá ficando aqui a moagem de xoxico É isso aí Com muita paz e saúde Que Jesus abençoe a gente Pra não ter acidente Nenhum de nós Muito bem Que papai do céu Escuta essa sua prece E os anjos digam a mim, né? Pronto Isso é que é bom, menino Olha, isso é que é bom É carregar a cana É segurar, né? É Agora as palavras finais Aqui do meu amigo Ival Ival Diga aí, Ival Vamos sair Pra longe da zoada um pouquinho Tá aí a frotona do seu Chico E a rapaziada toda animada Você conhece Valmir, eletricista? É Conheço Manda um abraço pra ele, né? Alô Valmir, um abraço aí pra você E o nosso chefe, seu Daílta Seu Daílta, meu amigo Meu Daílta também A Daílta, aquele da estrada Como é que a gente dá as estradas pra vocês? Antônio da estrada Antônio da estrada Antônio da estrada Antônio da estrada E também Noque, rapaz É noque? É noque, é noque É noque também, né? Tá aí fumaçando Quando tá fumaçando assim É uma alegria pra gente, né? É uma alegria Usina Ipujuca É uma alegria Daqui a um dia é uma tristeza, né? É Porque muitos pais de família Vai ficar desempregados, né? Tá ouvindo aí Senhor Presidente Vamos olhar com bons olhos Pra as usinas açucareiras Fazer com que Outras de outras usinas Voltem a moer Que tem muitas usinas Aqui na nossa região parada E lembrando Que a usina É a principal Fonte De combustível Renovável O álcool, né? O álcool Os combustíveis fósseis Do planeta Estão se acabando Mas o álcool não Pode ser plantado E renovado A cada ano, né? Né, meu amigo? Isso mesmo Pronto, um abração Olha que coisa linda aí Olha que treminhada aí Quem é aquele? Isso aí é particular Isso aí é de Ele tá vindo de onde? Ele tá vindo de Califórnia Califórnia, é Califórnia aqui É no E Califórnia, quem é de Califórnia? Califórnia É Nino de Seu Enoque? Não Tem Nino de Seu Enoque E tem Nô Tem Nô também Ah, Nô pensava que é o motorista Mas Nô é o fornecedor Alô, alô, Nô Aquele abraço Alô, alô, Nino Enoque, o Júnior Aquele abraço Crescendo com a grandeza Desse nosso imenso Brasil E aí? As suas considerações finais Para esse vídeo? É que A moagem da usina em Pujuca Tá terminando Graças a Deus Acidente zero Aí É muito bom E Fica aquele abraço, né? E pedir a Papai do Céu Continua abençoando Uma empresa dessa Uma indústria dessa Para dar trabalho A gente Dar emprego a nós Né? Os nossos filhos As pessoas aí De um modo geral Né? Quem é esse caçambeiro? Você conhece? O que coleta A Ele puxa A torta A torta preta, né? É, não sei o nome dele não Só o nome dele, né? Pois é Um abração a todos Dê aquele like Muito obrigado Por mais um vídeo Produzido aqui Pelos Barais Canavieiro E você Aquele abração Eu gosto de assistir Meu menino